aqui uma casa de artesanato típico alemão bonitinho que foi aquele tricô crochê, crochê uma árvore de crochê e aqui a loja de artesanato logo a entrada, artigos belíssimos olha que bonito tem até já o papai noel aqui pro natal que tá chegando feliz natal as renas tá chegando o natal nossa, bastante bastante variedade tem aqui o eu amo pomerode 8 reais a casinha 28 tem alguns ímãs 8 reais também 25 um avental típico papelzinho de alemão papelzinho de alemão associação dos artesãos de pomerode feito a mão em pomerode hand permit o que é? é de dízio, hein? é de dízio, hein? é de dízio, hein? Ah, para o Natal tem bastante coisa O Natal tem bastante coisa R$ 35,00, acho que o preço até que é bom Melhores chaveiros Mas é bonita para o Natal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bastante variedade Aqui é da Pai Feito pelos alunos da Pai O Natal Tem alguns brinquedos singelos As ovelhas As ovelhas As ovelhas 15 reais As geleias As frutas vermelhas Laranja Goiaba Goiaba E é isso Então esse é o artesanato Feito a mão Gostei muito da árvore aqui de crochê Pessoal Não esquece do joinha, do like, do gostei Pode dar o nome que vocês quiserem Positivo O importante é acionar aí o positivo Pra que o YouTube ofereça a outras pessoas Sou sempre muito grato Aqui é a parte de galeria de artes Namorada é onde o amor mora Aqui é a escolha Ah, isso eu sempre falo Aqui são bordados solidários de Curitiba Autorretrato Autorretrato Território de memórias Existe de muitos lugares Existe de muitos lugares É isso A parte de arte do bordado solidário de Curitiba Então tá bom Obrigado De nada Joaninha Buscador Olha lá que vai entrar no meu canal De nada Tinta por aí Quando o afeto nos uniu São os artistas que estão aqui presentes Como se estabelecem as relações de amizade Tempo, afeto e memórias É esse Aqui é bem bonito O rapaz da fábrica Estava contando a história da fábrica Onde ela começou há 18 anos Naquele prédio lá onde é o restaurante Aquele prédio tem 130 anos E ela começou há 18 anos Quando começou aquele boom de Cervejarias e cervejas artesanais E hoje ela tá já com uma produção de 20 mil litros Mês E ela tá se preparando A fábrica né Pra fornecer pra Oktoberfest Que começa essa semana E Eles são os principais fornecedores né Lá da Oktoberfest Esta casa que eu mostrei lá Na bargem do rio Também tá Acho que tá meio que em reforma Meio abandonada E a casinha lá do fundo Que é tão bonitinha A vila encantada Passeio de charrete Quem quiser passear de charrete Procura o senhor aqui ó O restaurante Um de cada lado Dente do alemão E aqui As massas Uma boa resumida É a fábrica de cerveja O passeio lá Que tem algumas casas O artesanato E é isso As pessoas vêm passear aí no domingo Tomar um chopp Uma cerveja E por aí vai Terminar esse primeiro vídeo aqui De Omerod Eu sou Natureza Omerod 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.